Olha pra aquelas nuvens. Parecem tão pertinho que dá pra tocá-las. Um, dois, três. Três nuvens quadradas. E aquela? Ah, nós precisamos... Tirar ela daqui. Um, dois, três. Ninguém é maior do que eu. Três. Mais um. É igual a... Quatro. Eu sou o quatro. Sou um a mais. Um, dois, três, quatro. Quatro nuvens.